A Rita, como tradicionalmente acontece desde 1964, o período da quaresma traz mais uma campanha da fraternidade, um momento muito oportuno para que todos nós, independentemente de credo religioso, possamos refletir e agir sobre determinada questão que é relevante para toda a sociedade brasileira. Promovida pela CNBB, neste ano de 2011, a campanha traz como tema central fraternidade e vida no planeta. É oportunidade preciosa para que possamos pensar com mais calma e atenção a respeito do meio ambiente. No passado, a natureza foi tratada apenas como mais um recurso a ser consumido pelo homem. Não existiam florestas, animais, rios, mares, montanhas, mas estão somente madeira, água, areia, peles, ossos, carne, que pudessem ser utilizados para satisfazer os nossos interesses. Essa maneira de ver as coisas cobra agora seu alto preço. As águas de nossos rios transformaram-se em esgotos, nossas terras estão contaminadas, muitas de nossas florestas foram derrubadas e o planeta passa por inequívoco processo de aquecimento. A natureza não é apenas matéria-prima para que saciemos nossos desejos. Não estamos acima de tudo, não pairamos além do bem e do mal, nem que haja cobrança de nossos atos, sem que haja essa cobrança. Somos parte do mundo natural. É correto afirmar que a natureza poderia sobreviver sem os homens, mas nós não podemos sobreviver sem a natureza. É esse o grande desafio que temos a enfrentar nesse século XXI. Saber conciliar as nossas necessidades com as do planeta não é mais aceitável o tratamento que a natureza vem recebendo do homem. É hora de dizer chega, é hora de terminar com os abusos sofridos pelo meio ambiente. De tal maneira, a campanha da fraternidade ocorre num momento extremamente oportuno. São incontestáveis as provas a respeito do aquecimento global. São evidentes os sinais de que cruzamos determinadas linhas na maneira como tratamos o planeta. São corretas as afirmações de que devemos mudar nossas atitudes. e expôs o que a campanha pode fazer por nós. Ser, em primeiro lugar, momento para que possamos examinar as nossas atitudes. O que estamos fazendo, o que é correto, o que é errado, o que pode ser aperfeiçoado, o que deve ser evitado e o que pode ser feito, principalmente. Mas não basta apenas a reflexão. Não basta que saibamos o que é certo ou errado. Não é suficiente que saibamos o que deve ser feito e como deve ser feito. Isso de nada vai servir, se não for dado o passo de mudar atitudes, hábitos e comportamentos. Todo autoexame necessita de uma segunda etapa, que é a ação. Esse segundo passo também é o objetivo da campanha. São diversas propostas apresentadas pela CNBB. Além das grandes ideias e propostas, há também algumas que às vezes parecem pequenas, mas que, se adotadas por todos, produzirão resultados gigantescos. Um exemplo é a adoção de sacolas recicláveis em lugar de plásticas. É um exemplo tão pequenininho, mas é um exemplo do que cada um pode fazer na sua casa. A campanha da Fraternidade 2011 se constitui, portanto, em um daqueles raros momentos em que temos a chance de mudar o mundo para melhor e abraçar uma causa que trará benefícios para todos nós. Eu gostaria de parabenizar a CNBB por essa iniciativa que tem sido sempre as campanhas tão oportunas e que tanto bem tem trazido para a nossa população e que esse tema mostrou, como nunca, a oportunidade.